Eu tô com medo, Rafael! Eu tô com medo, Rafael! Eu tô com medo, Rafael! Olá, gente! Coloca uma música porrada! Eu tô com medo! Eu tô com medo! Olha! Vai! Eu tô com medo! Eu tô com medo! Eu tô com medo, Rafael! H gleich! Nww Rafaela! Ahhhh! Rafaela! 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 Olha que delícia! Revolta a mão, Rafael! Revolta a mão, Rafael! Ele quebrou! Olha esse jogo tá legal, né? Rafaela! A gente tem que ver o que é, a gente tem que ver o que é. O meu pé, joga no meu pé, Jorge! O meu pé, joga no meu pé, Jorge! Eu queria, eu queria, eu bate baixo! Eu queria, eu não fome! O Jorge, isso aí vai ser apagado! Eu já vi ela, minha! Solta! De novo, de novo! Ah, eu não fui! Olha só o cabelo da senhora! Meu Deus! Caramba! Vocês passaram no teste!